Adeus, dai louvor do céu, com todo o povo para Cristo, dai louvor Jesus, meus pés, acabeça a nós, com seu corpo, dai louvor do céu Adeus, dai louvor do céu, com todo o povo para Cristo, dai louvor Jesus, meus pés, acabeça a nós, com seu corpo, dai louvor Uma mão, outra mão Adeus, dai louvor do céu, com todo o povo para Cristo, dai louvor Jesus, meus pés, acabeça a nós, com seu corpo, dai louvor Uma mão, outra mão, com o pé Adeus, dai louvor do céu, com todo o povo para Cristo, dai louvor Jesus, meus pés, acabeça a nós, com seu corpo, dai louvor Uma mão, outra mão, com o pé Uma mão, outra mão, com o pé, outro pé Adeus, dai louvor do céu, com todo o povo para Cristo, dai louvor Adeus, meus pés, acabeça a nós, com seu corpo, dai louvor Uma mão, outra mão, com o pé, outro pé Uma mão, outra mão, com o pé, outro pé